Olha aí, vamos direto ao balanço da plantonista do ML com o repórter, eu. Roda aí, vai. Boa tarde. Cinco corpos foram registrados no ML nas últimas 24 horas, sendo três por arma de fogo, um por queda e um por morte indeterminada. Os casos que chamaram a atenção. Primeiro caso de José Irã da Silva, 38 anos de idade, ele foi morto a tiros na cidade de Areia Branca. As informações, dois elementos se aproximaram do Irã, realizaram alguns disparos e sumiram. Em Tobias Barreto, José Fernando dos Santos, 36 anos de idade, foi assassinado no conjunto Santa Rita a tiros por elementos desconhecidos. Gilson Lima Ferreira Júnior, 22 anos de idade, ele foi alvejado no bairro Soledade por três tiros, foi levado até o hospital governador João Alves Filho e na madrugada de hoje não resistiu. Já na plantonista, 65 ocorrências foram registradas na delegacia plantonista, sendo 15 roubos, 17 furtos e 33 fatos atípicos. Dois casos chamaram a atenção. O primeiro ocorreu na cidade de Lagarto. Um jovem foi abordado por dois elementos, com uma faca e outro com um revólver, chamando o rapaz de vagabundo e obrigando o mesmo a deitar no chão. Deita, deita, perdeu. E nisso, levaram a moto e os documentos. A ousadia está muito grande desses elementos. E dois elementos de bicicleta realizaram assaltos ontem no centro da cidade, por volta das 7 horas da noite. Há pessoas que estavam saindo do trabalho para irem para a própria residência. Esses elementos, segundo informações, um deles estava com dois revólveres. Apontava um e o outro mostrava a cintura. E, segundo informações, era revólver calibre 38. E o outro estava com uma faca. Eles levaram bolsas, documentos, dinheiro e celulares. O que chamou a atenção é que eles estavam de bicicleta. É brincadeira. Jurandia era hoje para tolerância zero? É um negócio que não para. Todos os dias, balanças da plantonista, o número de assaltos vai subindo. São registrados como roubos, né? E tem a questão de furtos. E são todos registrados ali na quarta, na terceira. Agora, esses dois casos que eu escolhi como chamou a atenção. Primeiro, eu quero que você lembre bem. Daqui a pouquinho vocês vão ver a matéria sobre um jovem que foi baleado em um assalto na cidade de Itabaianinha. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, olha. O cara estava saindo para trabalhar lá em Lagarto. Nisso, ele vai indo para o trabalho de boa com a moto dele. Dois elementos armados, um com facão e um com revólver. Coloca na cabeça do rapaz. Chama o rapaz que estava indo trabalhar de vagabundo. Joga o rapaz no chão. Chuta o rapaz. E acontece o seguinte. O vagabundo é o rapaz que estava trabalhando. Que ia trabalhar, né? O que realizou o assalto. A gente não pode nem chamar ele de vagabundo. Mas ele pode chamar a gente de vagabundo. Gravaram isso? Gravaram, né? Ótimo. Daqui a pouquinho vocês vão saber por que eu estou falando isso. Segundo ponto. O pessoal que estava realizando os assaltos no centro da cidade. Eu queria pedir ao pessoal da polícia militar para prestar atenção no horário das 18 até as 20 horas. Que o pessoal está mandando muita reclamação no WhatsApp. Que das 18 até as 20 horas não está tendo um policiamento. Queria até pedir para o Coronel Vivaldi dar uma olhadinha nesse caso aí. Que é o horário que as pessoas estão saindo do trabalho. Sai do trabalho para ir até as suas residências. Trabalharam o dia todinho, né? Às 18 horas estão indo embora. Mas só que tem um porém. Nesse horário parece que deve ser a troca de turno. E esses elementos estão sabendo. Durante essa semana já foram mais de 8 ou foi 9 assaltos, mais ou menos isso. Com pessoas saindo do trabalho. Eu só queria pedir para o Coronel Vivaldi dar uma olhadinha nesse ponto aí. Para dar uma força para esse pessoal. Porque, poxa, o cara já trabalha o dia todo. Trabalhar no comércio todo mundo sabe que é duro. Você tem que trabalhar como repositor. Você tem que trabalhar como vendedor. Como arrumador, limpador de loja. Tudo isso tem que fazer num dia só. Todos os dias a mesma coisa. Para quando você ainda receber um cano na cabeça para perder um celular. Capaz até de tomar um tiro. Pedir para o pessoal dar naquela área ali da rua Santa Rosa. Que ali nesse horário fica um monte de zumbi ali. Que são aqueles veciados em crack. Tá certo? Faz esse favor para a gente que a gente agradece. Olha, preso Carlos Vinícius Clemente Alves, de 22 anos, por assalto à chácara na cidade de Itapuranga. Roda aí. Olha, a Barreta foi preso Carlos Vinícius Clemente Alves, Hugo Vinícius, de 22 anos de idade. Ele tinha um mandato de prisão preventiva por assaltos à fazendas e também às chacras. Entre elas, aquela matéria que nós fizemos a respeito do assalto à fazenda da Maratá. E também às fazendas da região de Itapuranga e Redondezas. Segundo o pessoal da polícia, ele é um elemento bastante perigoso. Ele é irmão de um tal de Bruno. Um elemento que era acusado de assalto e tráfico. E também, segundo informações, o Bruno, ele comandava o tráfico praticamente em todo o estado. Esse mesmo ele foi morto por elementos lá no bairro Lamarão. Há uns meses atrás, ele era chefe das quadrilhas desses assaltos realizados lá no interior do estado. Segundo informações, ele foi preso pela equipe de doutor Ascioli, que tem como chefe de investigação o nosso amigo Adelvan. Eles usavam blusão nos assaltos, esse blusão que vocês estão vendo aí. E os policiais Adelvan e Termistocles, eles descobriram que esse blusão tinha sido utilizado através de testemunhas. E ao chegar lá na residência onde foi preso o elemento, acabaram encontrando esse blusão. Jurandir Araújo, pode tolerância a zero? Olha pessoal, presta bastante atenção no que eu vou falar pra vocês. Esses elementos, além desse assalto, que ficou... Primeiro porque a empresa é grande, né? Claro, então ficou realmente marcado pra isso. O cara corta o raciocinho dos outros assim, hein, meu irmão? Você não podia colocar de lado do colchão, não? Fica mais fácil, não? Fica... é? Tá certo. Tá certo. Solta o boi. Daqui a pouco... Ah, o pessoal tá aí, o vaqueiro. Daqui a pouco a gente conversa. Como eu tava dizendo... É minha guarda. Como eu tava dizendo, eles realizaram esse assalto à chacra lá no... Como é que se diz? Da Maratá. Além disso, da fazenda da Maratá. Além disso, realizaram assaltos em algumas chacras naquela área ali. E esse cara, esse tal desse Carlos Vinícius, ele é um tipo de elemento que ele chega no local... O cara tem apenas 22 anos, pessoal. 22 anos de idade. Ele é um tipo de elemento que ele chegava na chacra, primeiro batia no caseiro, batia na mulher do caseiro, batia em quem estivesse próximo. E depois saia levando o que pudesse. O irmão dele, pra você ver como a família está completamente desestruturada, o irmão dele foi assassinado aqui no Lambarão por outros elementos. E as informações é que o Carlos Vinícius, com 22 anos, já estava comandando uma quadrilha especializada nesse tipo de assalto. 22 anos de idade. Bom, eu não tô aqui pra desejar mal pra ninguém, cara. Eu acho que cada um faz da sua vida o caminho que você deve seguir. Eu procurei estudar e procurei ser um repórter. O Barreta procurou estudar, se tornou um policial, no mesmo tempo um apresentador, um repórter. Tem a Dani que estudou tanto e se tornou uma jornalista, certo? E aí vai, certo? Mas esse elemento ele não quer estudar. O outro irmão dele já morreu. Qual o futuro que esse jovem vai ter, pessoal? Você que tá me assistindo agora, você que tem 14, 15, 16 anos, hoje em dia tem jovens, eu tenho uma filha mesmo, que tem o quê? Ela tem 10 anos de idade, a Júlia. É super inteligente. Tem um filho de Torreio, tem quantos anos Torreio? 11 anos. Já tá falando até em namorar, com 11 anos de idade. Então, se você que é pai, você que é mãe, é por isso que a gente insiste tanto, todos os dias a gente insiste nisso aqui, porque a estrutura da família, o alicerce da família, pessoal, isso aí já tá bem claro na Bíblia, é onde você imaginar, a estrutura da família é você que é pai, você que é mãe. Se seu filho começa a chegar em casa com uma caneta, uma caneta, por que você começa com uma caneta? Porque o cara que rouba uma caneta, hoje, amanhã ele rouba uma pasta com um caderno, com uma caneta, com um lápis, com uma borracha e aí por diante. Você tá entendendo agora? E você que tá me assistindo, você que tem 10, 11, 12, 13, 14 anos, até mesmo os 22 anos, você tem que se ligar em duas coisinhas apenas. Pessoal, quando é mala, só tem dois futuros, pessoal. Um, é pai, o caminho do inferno, porque pro céu eu sei que não vai. E dois, é o seguinte, cadeia. Você escolhe o que você quer, tá certo? E aí fica a vontade sua. Fica a vontade sua. Olha, se você quiser morrer, o problema é seu. E aí fica a vontade.